Em um ano, o número de trabalhadores contratados para atuarem na obra de integração do Rio São Francisco aumentou mais de 90%. O projeto vai levar água a mais de 12 milhões de pessoas no Nordeste. A repórter Carolina Becker tem os detalhes. Em novembro, o governo quase dobrou o número de trabalhadores contratados para trabalhar no projeto de integração do São Francisco. Atualmente, são mais de 7.500 trabalhadores contratados. E a expectativa é de gerar novos postos de trabalho. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o ministro da Integração Nacional, Francisco Coelho Teixeira. Ministro, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço dessas contratações. Nós conseguimos, desde o segundo semestre do ano passado, e agora esse resto de ano, contratar todas as frentes de serviço que faltavam no projeto de integração do São Francisco. Contratamos cerca de 3 bilhões de reais e conseguimos dobrar praticamente a mão de obra alocada no empreendimento. Hoje nós temos mais de 7.700 pessoas trabalhando nessa obra. Quantos novos postos de trabalho devem ser gerados? Até dezembro deste ano, nós devemos ter mais de 8 mil pessoas trabalhando na obra. E poderemos chegar até o final do primeiro semestre do próximo ano, a cerca de 10 mil pessoas trabalhando nesse empreendimento. O senhor pode falar para a gente um pouco sobre o andamento das obras? Qual que é a previsão de entrega? A previsão de conclusão de todo o empreendimento é dezembro de 2015, mas até dezembro de 2014, nós devemos ter cerca de 100 quilômetros de canais prontos em cada um dos eixos, permitindo que parte da população do semiárido que hoje sofre com a seca seja beneficiada. O senhor pode explicar para a gente um pouco mais sobre o projeto de integração? Quantas pessoas devem ser beneficiadas? Quantos municípios? O objetivo principal do projeto de integração de São Francisco é levar a garantia de suprimento hídrico para cerca de 12 milhões de habitantes que habitam 390 cidades dos estados de Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Complementarmente, poderá aumentar o suprimento hídrico da agricultura irrigada, como também levar água para a população rural difusa distribuída ao longo dos canais. Obrigada, ministro, pela entrevista. Mais informações no site do Ministério da Integração Nacional.